Gente, tem que me lembrar quando meu marido morreu no velório dele, eu jorrei tanto, 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 até porque uma amiga minha disse, Hertha para de jorrar Lúcia, disse, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma gimarrão e tu faz um bolo, daí tu vem lá em casa para a gente conversar um pouco, eu disse, tá bom Lúcia, eu vou lá, humm? E aí na casa da Lúcia, a gente tem que passar uma ponticeira, assim, Zantrépia, e eu fui passando com o bolo, enquanto eu fui passando eu tropiquei e o bolo caiu dentro da água, eu jorava, 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 a Lúcia abriu a janela e disse, Hertha, para de jorrar uma vez, tu vai achar um bem melhor, eu disse, mas não com seis ovos. Tchau, tchau.